O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI Mariana, realizou intervenção para fornecimento de água na parte norte da cidade. Foi construído um segundo barramento na captação denominada Cristal, no bairro Dandara. O objetivo do SAAI é reduzir os impactos causados no abastecimento durante o período de estiagem. E falando sobre água, hoje nós fomos às ruas perguntar à população o que ela acha da qualidade do serviço de abastecimento em Ouro Preto. As respostas você confere agora no quadro Povo Fala. O que a senhora acha da qualidade da água aqui em Ouro Preto? A água era para ser melhor, né? Porque o lugar que a gente mora é um lugar que tem muita água, né? Mas só que tem dia que a água está com muito gosto de cloro, né? A gente não sabe se é tratamento certo ou se tem que ter esse gosto mesmo. E outra coisa também que eu estou achando muito esquisita é essa conta de água. Porque aqui não tem precisão da gente pagar água porque é uma serra que tem muita água, né? Ah, eu acho... Falta muita água, né? Na minha casa não falta água, não. Mas lá, a minha irmã mesmo mora na rua Perita, falta água demais. Tem vezes que falta água demais. E tem água entornando lá direto. Tem uma água que passa lá na rua Perita mesmo, não, perto da rua Manganez. Tem uma... Um cano de água lá pelas 11 horas, meia-noite, aí aumenta. É um cano cheio de água. Passa lá. E como que a água chega na sua torneira? Minha? Igual eu falei, né? Bastante de cloro, parece. Tem dia que a gente é branco de cloro. Entendeu? Limpa, limpa, ela chega. Limpa, ela chega completamente. Limpa, ela chega. Só que chega de vez em quando. Você costuma fazer alguma manutenção na sua caixa d'água? Toda vez. É duas caixas de mil litros. Limpo diretamente. Todas as duas caixas de mil litros. Olha, a água de ouro preto é boa, ela é bem tratada e rica em substâncias para o consumo. E chega água na sua casa? Na casa chega normalmente. Dia sim, dia não. Normalmente. Bacana. Nunca faltou, não.